Vou falar agora rapidinho aqui de Bruno César. Muita gente perguntando, pô, Mário, o Bruno César vai ficar no Vasco, vai sair, vai ser emprestado de novo. Primeiro, a situação do Bruno César é a seguinte, ele tinha um contrato terminando no final do ano passado, 2020. Porém, devido à dívida que o Vasco tem com o jogador ali que passa de um milhão de reais, o Alexandre Campello, na época presidente do Vasco, resolveu estender o contrato do Bruno César até o final de 2022. Ou seja, não é o final desse ano, é o final do ano que vem. Ele teve uma redução salarial e a situação é muito complicada. O Bruno César estava emprestado a um time do futebol português chamado Penafiel, um time da segunda divisão. Acabou agora o campeonato por lá, ele está voltando. Na verdade, ele já está no Brasil ali treinando em separado, treinando com personal trainer. E segundo as informações do empresário, inclusive sou até amigo do agente do Bruno César, ele quer ficar no Brasil, ele não tem intenção de ser emprestado novamente, ou seja, ele quer voltar para o Vasco. Porém, o diretor de futebol do Vasco, o Alexandre Pássaro, já deixou claro que não tem interesse no retorno do jogador. Então, é uma situação complicada, é uma situação que terá que ser resolvida ali em reuniões, conversas. Mas, sinceramente, eu não sei se o Bruno César hoje teria espaço no time titular do Vasco, sequer no banco de reservas. Acho que a situação dele é uma situação bem delicada. Mas, enfim, terá que ser conversado. Ele é jogador do Vasco, ele tem contrato ativo com o clube, então ele tem que ser tratado como funcionário do clube. Então, vamos ver como isso aí será resolvido, se Deus quiser, de uma forma amigável, sem muito estresse, sem ter que parar na situação, mais uma vez, judicial. E já ouviu!